Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter parado um pouquinho da tua vida pra estar aqui comigo nesse vídeo. Rolando aí no fundo um jogo de cartas, olha só, eu estou aqui, rapaziada, cada dia que passa jogando coisas novas em minha vida, esse é o game Ascension, tá? Esse game na verdade é baseado nos jogos de cartas de RPG de mesa, tá galera? Então eu ganhei ele pela UVTK, muito obrigado pelo envio, e eu aí garanto que você vai se divertir muito, é um jogo bem dinâmico, bem legal, pra quem gosta de Magic, por exemplo, jogos de carta, ele é um prato cheio. É uma pena que ele só tem legenda, ele não tem legenda em português, ele só tem linguagem em inglês, mas você vai se divertir bastante e é muitas horas de qualidade aí, uma garantia de qualidade muito grande pra você em gameplay. Então, tá aí mais um jogo independente, hoje jogo de cartas. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu sempre estou trazendo jogos diferentes, trouxe já de estratégia, trazendo de carta, que eu tento mudar um pouco, porque eu sou bem viciado no terror, eu sou bem viciado em jogos índios, né, de plataforma, então é legal eu também trazer outros tipos de jogos pra vocês verem, tá? Esse jogo de 2014, ele tá custando R$19,99, mas fica ligado, porque a promoção da Steam tá chegando e esse game cai pra R$3,00, R$4,00, então se você tá procurando, olha que arte que ele tem, ele é muito bonito mesmo. Não é muito o meu, tá galera? Assim, eu realmente tô jogando games diferentes justamente pra poder testar e poder ampliar um pouco mais a minha visão sobre jogos. Mas o vídeo não é sobre o Ascension, o vídeo é sobre o Condado Braveheart, cara, e hoje é um vídeo muito especial e eu tô muito feliz de poder gravar esse vídeo falando mais sobre este fórum. Cara, se você não conhece o Condado Braveheart, cara, todos os links deles estão na descrição do fórum, tá? Coloquei o link do YouTube do canal deles e também da Jen. É isso mesmo, cara, vai ter a Jen, mano, a Jen do Condado Braveheart e é esse o assunto de hoje. Eu serei um dos jurados junto aí com o meu querido amigo Richard, o Toca do Dragão e também toda a galera aí do Condado. Meu, eu estou extremamente feliz por ter sido lembrado e chamado. Muito obrigado mesmo de coração ao Richard pela indicação e ao Condado por confiar tanto no meu trampo. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre o fórum e falar um pouco mais sobre essa Jen, os dias, tudo bonitinho. E também, galera, não perca tempo. Se inscreva hoje. Você que é um game dev aí, um iniciador de produções aí de jogos independentes, nós queremos ver vocês produzindo. Lembrando que eu vou trazer todos os jogos que eu testar ao vivo. Olha que oportunidade legal. Pra mostrar os jogos pras pessoas e automaticamente escolher o meu preferido. Obviamente que eu não vou falar do meu preferido, mas pra eu poder escolher eu tenho que jogar todos eles. Então vamos nessa, vou mostrar o fórum agora pra vocês. Bom, galera, tá aqui então o fórum. Olha que coisinha mais rica que é esse fórum aqui. Velho, se você tá buscando um portal e um fórum completo sobre notícias de game dev, produções de games, de produções independentes, dicas, ajudas, uma comunidade realmente dedicada e com muito amor a este mundo, a essa atmosfera geek tão incrível, aqui é o lugar. Condado Braveheart, cara. Faça aí a sua inscrição, é gratuita, tá? Você pode ajudar de várias formas, comentando, criando lá dentro dos fóruns, ou pedindo ajuda, ou simplesmente se apresentando, tá? Eu já vou clicar diretamente aqui na Brave Jam, que é a Jam do Condado Braveheart, tá? Então vamos lá, ó. Como é que vai funcionar? O vídeo que eles construíram, que por sinal ficou lindo, mais uma vez eu vou repetir, né? Está na descrição, é só você clicar e ver o vídeo. Ficou muito bom, parabéns a galera aí do Condado, tá? Então, ó lá. Você tem nove dias para fazer o seu próprio jogo do zero, sozinho ou em uma equipe, baseado no tema em que a gente fornecer, tá? Desafie os seus limites, junte os seus amigos e venha concorrer a muitos prêmios nessa Game Jam. Então, o dia, ó, revelação do tema. Será dia 27 do 11 às 7 horas da noite, às 19 horas. Dia 6 do 12 às 11h59 é a data limite do envio do jogo. E o tema será revelado dia 27 mesmo. Os prêmios e os sorteios. O primeiro lugar vai ganhar... Olha que massa isso daqui, galera. R$ 250,00. Destaque especial na revista Make the Game, que é a revista... Gente, eu não consigo, velho, conceber a ideia que é gratuita essa revista, tá ligado? Tipo, é uma qualidade absurda. Igual aquelas revistas mesmo, sabe? Da Nintendo, do Xbox. Sabe aquelas revistas top, assim? Meu, incrível essa revista. Make the Game, que hoje é a revista com o maior sucesso aí no território nacional a respeito de jogos independentes. Imagina a moral que você não vai ter, né? Participação no podcast Toca do Dragão. Olha que da hora, cara. Toca do Dragão, que é meu parceirão. Aí o podcast dele. Mais de 100 Brave Coins para todos os integrantes. Mais medalha exclusiva. Destaque. Então, olha que massa, assim. Segundo lugar, R$ 150,00. Participação do podcast do Toca do Dragão. E mais 50 Brave Coins e medalha exclusiva. Isso são as moedinhas próprias do fórum, tá? E o terceiro lugar leva R$ 100,00 participação também do podcast. Então, os três, primeiro lugar vão participar aí do Toca. Mais 25 Brave Coins, mais medalha exclusiva. Além disso, pessoal, é interessante que vocês entendam que todos os participantes da Gen já concorrem a o Game Maker Studio 2 e a o Fusion, né? Que é o Clickteam, que são aplicativos aí que são para poder produzir os jogos independentes, né? Todos os que jogarem e comentarem aí a respeito dos jogos automaticamente entram no sorteio do Hollow Knight, Star Day Violet e o Super Hot. Além do mais, eu vou doar mais 5 case de Steam de jogos independentes para vocês, tá bom? Garanto aí que também estarei distribuindo essas 5 case. Acredito eu que eles vão fazer o sorteio durante os eventos. Então, rapaziada, como que você vai participar? Tá, primeiramente você tem que criar a conta no fórum, entrar no fórum, responder ao post, entrar nesse post que eu estou aqui, ó, né? Esse post que está agora aqui, você tem que responder ao post, ler atentamente, obviamente, as regras gerais, né? E no dia 27, depois do tema, já começar a desenvolver o seu projeto e liberar esse projeto para a gente poder testar e, se você for escolhido, entrar dentro aí dos top 3 grandes vencedores da Jen, do Condado Braveheart. Cara, muito massa isso daqui. Eu, no meu canal, muitas vezes, isso por muitas e muitas vezes, eu sempre faço a chamada Quarta Índia. Eu sempre trago, né, os produtores independentes para poder falar dos seus jogos, mostrar os seus jogos lá comigo, né? E, inclusive, já trouxe pessoas que hoje estão fazendo muito sucesso, como, por exemplo, a galera do Fobia, que gravou podcast comigo e fiz a demo deles, no primeiro dia da demo deles, antes do lançamento, comigo lá dentro do Discord, né? Trouxe também, entre outros games BRs, inclusive eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre jogos brasileiros, né? E... Então é muito legal isso, cara. Eu acho, assim, uma iniciativa fantástica, lembrando que tudo isso é feito através do financiamento da própria galera do Condado, tá? Eles não estão levando lucro nenhum em cima disso, a única coisa que eles estão levando é, literalmente, a paixão e o amor pelo game dev, pela produção e jogos independentes e as oportunidades que eles estão abrindo para você, para você aí que está assistindo e que gosta de produzir os seus jogos. Galera, eu fiz com muito carinho esse vídeo e eu espero realmente que você agora faça a sua parte. Compartilha, por favor, esse conteúdo, põe nos comentários o que vocês estão achando. Não deixa de se inscrever. Se você não quer produzir o jogo, ah, eu nunca fiz isso, eu não estou afim, mas vai lá, se inscreva no fórum, você vai amar o Condado Braveheart, eu tenho absoluta certeza disso. Também no link está o Toca do Dragão, que é o meu podcast parceiro. E lembrando que eu também sou podcaster, também tenho meu podcast, que é o PTJ, todas as quartas-feiras, liberando aí um episódio, um mini-cast para vocês, tá? Deixa o teu like e não deixa, obviamente, de se inscrever no meu canal. Se você puder entrar para a comunidade, a partir de R$2,99 e vai conferir o meu conteúdo ao vivo todos os dias, a partir das 16 horas, aqui no meu canal do YouTube e na The Live barra Professor Também Joga. Muito obrigado por você ter assistido, espero que você tenha gostado também do Asation, que é o jogo de kart, que está rolando aí no fundo. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, valeu, valeu, tchau!